Era óbvio demais que Yuta estaria do lado de Yuji, e são revelados os pais de Itador e Yuji. Além disso, ainda temos o começo do novo arco, que se trata da aniquilação. Jujutsu Kaisen, capítulo 143. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque hoje Jujutsu Kaisen 143, o link tá aqui embaixo do capítulo pra você dar uma olhada, mas tá em inglês por enquanto, tá? E também tem o Discord do canal, caso você queira trocar uma ideia sobre o Jujutsu Kaisen. Beleza? Vamos lá. Bom, que capítulo foi esse? Eu gostei muito, o novo arco vai ser pior que de Shibuya, entenderam no quesito pior que eu quis dizer. E esse capítulo teve muitas explicações, mas muitos mistérios também. E bom, o começo do capítulo, o Yuta, ele aparece, ele tá lá com o Yuji, né? Tá falando assim pro Naoya, ó, aqui ó, você parece meio merda aí no chão, pá, né? A gente vê que o Naoya é um cara tão orgulhoso, não é tão orgulhoso, cheio de ego, que ele olha pro Yuta, e como o Yuta tá olhando dele de cima pra baixo, né? Ele fala assim, não, olhe desse jeito para mim! Você vê que o cara é um baita notário, e pra mim, esse negócio de grade 1 do... que fica entre o meio, entre o grau 1 de nível de Jujutsu e o grau especial que o Granzenin tem pra mim, ó, é a mesma merda que nada. O cara tomou um pau pra uma maldição de nível especial, que é, no caso, o Chozo, e até o Itadori já venceu o Mahito. Embora seja muito difícil detonar uma maldição de nível especial, mano, esse Naoya aí é só papo, entendeu? É só papo, não tem nada demais nele. E aí o Naoya começa a passar mal. E por que ele começa a passar mal? Porque o sangue do Chozo não é um sangue humano, ele é um sangue misturado de maldição junto com o humano. Logo, como ele não é um humano assim, esse sangue tá fazendo mal pro Naoya. Mas a gente sabe bem que o Chozo e os irmãos dele tinham um certo veneno no próprio sangue. Então deve ser veneno mesmo. E o Yuta pega logo em seguida e fala, será que eu deveria curar você? Porque eu tenho minha técnica reversa aqui, pra você ver o tanto de poder que tem esse Yuta também, né? Mas em troca da cura, porque caso não tivesse essa cura, eu acho que o Naoya ia realmente, ó, pavala. É por mim. Yuta, pra que você salvou ele? Pra quê? Poderia ter deixado ele morrer. De uma forma ou de outra, ele pega, cura o Naoya, em troca que o Naoya vai lá pros superiores e fala, ó, o Yuta matou o Yuji. E aí a gente vai pra um mini Fish Black, pra conhecer os pais do Itadori. Mano, eu curti muito o pai do Itadori. Os traços dele são iguaizinhos, assim, tirando que o pai dele usa óculos. O Jin, que é o nome do pai do Itadori, ele é filho do vovô do Itadori. E o Itadori, aparentemente, é filho do Noritoshikamo. Pelo menos a maldição que tá ali, né? Porque ela que tá por trás do corpo da pessoa, que é a mãe do Itadori. Bom, vamos explicar esse flashback aqui. O começo dele, o pai do Itadori parece estar muito feliz de ter o Itadori. Parece que é um sonho, realmente, dele ter um filho ou uma filha. Tanto faz. Eu acho que era o sonho dele ter uma criança. Vamos falar assim, dar prosseguimento pra sua família, alguma coisa desse tipo. Queria ter um filho. E o Jin tá conversando com o seu avô, e o avô dele falando, Jin, não faz isso. Você vai morrer. Aí eu não sei se ele vai morrer porque a mulher vai matar ele, ou se simplesmente ele vai morrer por ter contato com ela. e talvez esse tenha um pouquinho de sangue amaldiçoado ali também no meio, e aí ele vai acabar morrendo por ter contato com ela. E o Jin não dá nada pra ele, né? Fala assim, não, pai, não vou escutar nada do que você tá falando, tá? Se você for falar sobre isso daí, eu já tô vazando. Até porque, olha só o Itadori, olha como ele é bonitinho. Você não pode falar essas coisas pra criança. A criança pode acabar tendo essas memórias ficando nela, né? Porque quando é um bebê, é desse jeito que funciona. E enquanto o vô do Itadori começa falando pra ele, não, larga essa mulher, você pode ficar com o filho, mas larga essa mulher porque vai dar problema pra você, pá. Ele fica bravo pra caramba, e aí ele pega e fala, você sabe, a Kaori não podia te dar filho, mas é por causa dessa mulher que... Aí corta. E bom, ele não conseguiu ter um filho com essa Kaori. E a Kaori morreu por causa de quem? Aparentemente, do que dá a entender, né? Embora deve ser explicado mais pra frente no mangá, A Kaori parece que pode ter morrido por conta dessa maldição aí que tomou conta dessa mulher que aparece, a mulher sádica, como eu gosto de falar. Ela tá com as marcas na testa, que seria sinais ali da maldição do Getou e tudo mais, né? Que tá dentro do Getou. Só que, olha o detalhe, é a única que tem cicatriz diferente da do Getou, assim. Pelo menos no traço do desenho, a do Getou e do Noritoshikama, elas são praticamente idênticas, são bem lisas, assim, né? E já dessa mulher aí, tá um pouquinho diferente. Então, aparentemente, a mãe do Itadori mesmo é uma junção da maldição no corpo, talvez, da própria Kaori, que isso é o que eu tô teorizando, com o Jin, o pai do Itadori, normal, acho que nem era Jujutsu e nem nada do tipo. E aí eu tenho duas possibilidades nesse momento. Um, a Kaori morreu e a maldição tomou o corpo dela, assumiu e fez um filho com o Jin. A segunda é que essa mulher apareceu do nada mesmo, depois da Kaori morrer por conta dela, ou sei lá o quê. Tipo assim, quem sabe, o Jin tava dirigindo o carro, pá, aí eles bateram o carro, aí a Kaori morreu e eles bateram o carro porque tinha uma pessoa passando na frente que, na verdade, era essa mulher aí. Então, não sei, pode ser essas duas coisas, pelo que eu tô pensando. O que vocês acham? Bom, o Itadori acorda e o Yuta tá lá olhando pra ele com aquele olhar meio hum, sou stalker. E aí, o Yuta começa a rir e a gente começa a ficar sem entender. Mentira, a gente entende porque o Yuta tava por trás disso tudo. Foi só uma enganação que ele fez lá pros velhos. E é bem legal porque o Gojo-sensei, em todo esse tempo, ele sempre teve em mente que ele tinha um mau pressentimento. Então, se alguma coisa acontecesse com ele, o Yuta deveria cuidar do Itadori. É bem legal que tem algumas gags de comédia ali, principalmente o Yuta fazendo algumas piadinhas sobre mulheres com o Gojo-sensei. Mas o Gojo-sensei deixou mais ou menos a par do que o Yuta deveria fazer, que ele deveria cuidar do Itadori, blá, 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 esse monte de coisa. E a gente vê que o Yuta, ele fez todo o caminho dele pra que ele fosse o executor do Yushi, pra que não fosse outro. Porque se fosse outro, com certeza teria matado de vez o Itadori, e aí já era. Então, por que que o Sukuna riu no capítulo passado? Simplesmente porque o Yuta, ao mesmo tempo que matou o Itadori, o coração do Itadori parou de funcionar, ele ao mesmo tempo ativou a sua técnica reversa pra poder curar o Itadori logo em seguida. Porque ele sabia dos boatos, que o Itadori já tinha morrido uma vez e tinha voltado, então ele achou que aquilo ia funcionar. Até porque ele tinha um contrato com os velhotes lá, né? E qual era o contrato? Tem que matar o Itadori. Então logo ele teria que matar de verdade. Então, tecnicamente ele matou, mas por causa do Sukuna, o Itadori tá vivo. E bom, o Itadori, ele pensa, pô, mano, mesmo porque eu tô vivo, já era pra eu ter morrido, cara, porque eu sou uma bomba relógio, mano. Eu matei um monte de gente e tal. Você vê que o Itadori ainda tá nessa confusão na mente dele. E o Megumi, ele vem pra quebrar isso daí. E o Megumi, desde o começo do Jujutsu Kaisen, ele sempre teve esse papel de mostrar que os feitos de Jujutsu não são heróis. Eles vão fazer merda, eles vão cometer falhas, eles vão fazer um monte de merda, mas vamos salvar o que dá, entendeu? Nós não somos heróis, nós somos Jujutsu. E isso eu gostei pra caramba, porque Jujutsu traz uma coisa nova, sabe? Enquanto em outros animes e mangás, assim, a gente vê personagens, não, nós temos que salvar todo mundo. Meu Deus do céu, que não sei o quê, pá, 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 não, eu matei, meu Deus, ai, eu matei. Não, velho, Jujutsu pega e fala assim, mano, foi um erro, aconteceu, bola pra frente, nós estamos vivos, então vamos salvar quem dá pra salvar. Isso que eu gosto bastante, ele desenvolve bem esses personagens, e não muda eles do nada, ou pelo menos não usa o seu grande discurso pra poder trazer um cara de um lado pro outro. Bom, o Yuta fala sobre o seu próprio poder, mas ele também fala que ele é diferente do Itadori, né? Porque o Itadori tem um negócio que tá dentro dele, mas não é culpa dele. Ele pode ter sido nascido praquilo, igual numa teoria que eu fiz aí, vou deixar no card. Ele pode ter nascido pra ser o receptáculo, né, feito todo esse processo, mas a partir do momento que ele nasce, a vida é dele, não é do Sukuna, por exemplo, ou não é de quem tinha intenção que ele nascesse pra ser um receptáculo. Logo, não é culpa dele, tudo que ele tá passando. Ele fica bravo e tudo mais, não sei o quê, porque ele não tá entendendo, aí aparece o Megumi. E bom, a barreira do Tengen tá fraca, o motivo dessa barreira tá fraca seria a expansão de tanto de maldição que começou a sair por aí. Isso daí a gente não sabe muito bem, mas o Megumi chama já o Itadori, mano, vamos pra escola, se ninguém ver o seu rosto, tá tudo de boa, a gente vai reunir com o Senpai, vai reunir com todo mundo. Nós precisamos da sua ajuda, porque é o seguinte, vai ter um torneio aí muito louco, dentro de uma barreira, seria um torneio que eu tô querendo dizer, né? Onde todo mundo vai sair se matando, torteira direita. O fake getou lá, mano, o maluco tá ó doidão. E outros detalhes que eu quero falar sobre essa parte, quando ele tá discutindo lá com o Megumi e tudo sobre esse monte de coisa, o Megumi tá explicando pra ele que a culpa é de todo mundo, a culpa é de todos eles, porque todo mundo fez cagada e tudo mais, e agora eles têm que resolver isso daí. A gente vê que o Itadori ainda tá em dúvida. Lá quando ele tá em dúvida, ele não tem convicção do que ele está fazendo. Então quando ele tava lutando contra o Yuta, ele estava se segurando, ele não estava dando o máximo dele. Ou seja, parem de falar que o meu Itadori é um merda, meu irmão. Eu falei, eu falei. Bom, brincadeiras à parte, o Itadori ainda tinha muito mais pra mostrar e lembrando que o Chozo chegou a comentar que o Itadori ainda não estava 100% recuperado. Aí já não sei se ele tá agora 100% recuperado mentalmente ou fisicamente também. E o Chozo sumiu, mas eu acho que ele vai aparecer ali do lado do Itadori de todo mundo depois. E aí, enquanto o Itadori tá naqueles pensamentos que o Megumi ficando do lado do Itadori vai sofrer, todo mundo que vai estar do lado dele vai sofrer. Quebrando aquela coisa que o avô dele falou, ó, fica do lado de todo mundo porque você é forte, Itadori. Então fica, morra com muitas pessoas ao seu redor. E isso tá fazendo o Itadori se afastar das pessoas, mas o Megumi é o cara que tá juntando ele, né? Que tá fazendo ele voltar pra ficar perto de todo mundo. E bom, o Megumi pede pro Itadori salvar ele. Eu não sei se ele quis dizer nesse salvar no sentido de porque o Clanzen vai querer matar ele, quer dizer, o Naoya vai querer matar ele. Ou se é porque mesmo tá envolvendo a Tsukimiki a irmã do Fujiguro porque essas pessoas parecem ter acordado ali com as suas técnicas e aí vai se criar um novo arco, uma nova batalha que não tem descanso em Jujutsu Kaisen. Ele pede ajuda do Itadori e aí vão pra explicação das regras do que vai ser essa batalha e que vai seguir planejada tudo pelo Kamu Noritoshi, Brain, o nome que você quiser da maldição lá. Bom, galera, vamos lá pras regras. A primeira regra é a seguinte, 19 dias depois do pessoal acordar da técnica amaldiçoada que o Geto botou neles, aquela marquinha que tá na testa, eles devem declarar que eles querem participar dessa migração de aniquilação, vamos chamar só de aniquilação ali, guerrinha da aniquilação. Eles devem mostrar que eles querem participar, beleza? Então, o primeiro ponto é esse. Bom, se ele não quiser participar, a técnica amaldiçoada dele é revogada e ele não pode utilizar, ele não entra na barreira, eu acredito, e é isso aí. Eu não sei se isso vai automaticamente matar essa pessoa por tirar a técnica como um efeito colateral, porque não é explicado isso nas regras, senão seria muito de boa ninguém topar ou a maioria não topar fazer parte disso. E bom, se um não participante, vamos falar, uma pessoa normal, ela acabar entrando na barreira, ela automaticamente já está aceitando todas as regras e vira um jogador ali dentro dessa barreira. A quarta regra é que eles ganham pontos a partir do que eles matam os outros caras que estão ali, os outros players. E bom, o GM, o Game Master, o grande cara que está organizando tudo isso daí, ele dá pontos para as pessoas, sendo que cinco são para os feiticeiros Jujutsu, e as pessoas que não são feiticeiros Jujutsu, começam com um ponto. E detalhe que ele define quantos pontos você ganha. Então, tipo, acredito que se você pegar, matar a pessoa X, você ganha três pontos. E por aí vai. E bom, os players, eles podem utilizar cem pontos para poder negociar e adicionar qualquer outra regra, né, desde que essa regra não seja impedir a aniquilação total. Que não seja impedir o jogo, o jogo tem que continuar independente de qualquer coisa. e pode usar esses cem pontos para chegar lá e falar assim, ó, quero sair do torneio. Beleza, eu saio do torneio e estou livre e o pessoal continua lá lutando entre si. E a última regra é se o cara pegar e tiver o poder lá em 19 dias, não fizer nada, não matar ninguém, não fazer nada desse tipo, a técnica dele é revogada e aí ele já era. Eu não sei se a técnica é revogada e ele continua lá dentro, porque aí seria tenso, né, porque, imagina, ele está... Então seria assim, a pessoa, ela querendo participar ou não, ela pode estar dentro ali do círculo e falar assim, ó, não quero participar, beleza, sua técnica é revogada, mas você vai morrer porque vai ter outros caras que vão ter técnica que vão te matar. Pode ser isso. E a mesma coisa se a pessoa ficar assim, ah, não vou matar ninguém, beleza, então sua técnica é revogada depois de 19 dias, você sobreviveu esse tempo todo, mas depois, no 20º dia, tu vai morrer porque vai aparecer alguém para te matar. Vai virar um escarcel, foi um capítulo muito bom e vamos lá, considerações finais sobre o capítulo. Gostei do Naoya sendo botado para mamar pelo Yuta, olhar ali e falar assim, ai mano, eu sou um merda, meu irmão. Ficou faltando o Chozo, estou sentindo falta dele, quero que ele apareça novamente, não sei se ele vai aparecer mais nas cortinas, cortinas que eu quero dizer nas sombras, entendeu, escondido por aí. O Itadori com certeza vai ajudar o Megumi, mas eu acho que ele ainda vai ter um pouquinho de dúvida, até ele, sabe, voltar a si, conseguir fazer alguma coisa, acho que vai ainda demorar um tempinho. e eu gostei demais de ver sobre o passado do Itadori, gente, isso confirma realmente que com certeza teve ligação com os pais dele e talvez essa força absurda que ele tem e que deixa mais claro ainda a teoria que eu botei aqui no canal sobre o Itadori, ele ser escolhido pelo Sukuna, ele ser algo planejado realmente pelo Sukuna para ser o receptáculo perfeito para ele, sendo que o Sukuna é um cara que ele pode escolher o seu receptáculo. Ele não é simplesmente tipo, eu posso colocar em qualquer canto esse dedo, simplesmente o Itadori é um cara que tipo, foi feito para aquilo. E outro detalhe, eu gostei muito das falas, claro, do Megumi, do Megumi falando, nós somos feitos sendo Jujutsu, e isso é mostrado desde lá do Iaga até agora que eles não são heróis, eles simplesmente tem que ser um pouquinho louco para lidar com isso, porque eles vão encarar muita morte, vão encarar muito bagulho errado, muita coisa acontecendo, então eu gostei muito disso, porque se manteve fiel à obra, e mesmo que o Itadori seja um protagonista um tanto quanto parecido com o protagonista shonen, como Naruto e tal, com esses mesmos ideais de, pô, não quero matar ninguém, quero seguir meu ideal e tal, você vê que o ideal dele vai quebrando aos poucos e ele tem que se virar ali com o que ele tem, ou seja, tipo, é uma obra que trabalha muito bem o desenvolvimento do personagem, pelas coisas que ele está passando, ele também está mudando um pouquinho dentro de si, e isso é o que eu mais curto assim, acho que em Jujutsu, né galera? Bom, é isso que eu achei, joguem suas teorias aí, Noritoshi Kamo, pai do Itadori, vai ser tipo o Darth Vader chegando pro Luke Skywalker falando, eu sou seu pai, ia ser bem engraçado, né? E bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Beleza? Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou, mano, o Jô tá vazando, até uma próxima aí, valeu! E aí E aí E aí E aí